E aí galera, turbarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, saiu a atualização agora de manhã galera, corre lá e vai baixar o jogo E vamos ver o que acontece, tá galera, vamos ler aqui a atualização, a galera tava esperançosa aí esperando, puta pra caraca, porque saiu pra iOS e não saiu pra Android, agora tá aí na tela a versão pra Android, tá galera, vamos ver aqui e vamos ler o que tem aqui O jogo foi localizado em chinês tradicional e simplificado, e por isso é com prazer que apresentamos uma atualização especial O novo evento no mapa, complete novas tarefas e receba recompensas especiais, quer prova que manda no combate? Capita com o novo personagem, é, compita com o novo personagem na verdade né galera A modalidade e distribuições de zumbi, nova arma e armadura, beleza? Sinta-se um guerreiro, experimente novos pratos com novos baús de atributos Galera, corre lá, baixe o vídeo e vamos todo mundo, daqui a pouco eu vou trazer gameplay pra vocês de como funciona esse evento aí, tá galera? Vamos ver se realmente o evento é bom, tá? E se vai dar pra todo mundo jogar, tanto do nível baixo quanto do nível maior, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui! Tchau, tchau!